E aí galera, aqui é o Vini, está começando mais uma partida... Não! Que isso, mano! É mais um vídeo pra vocês, tá tudo diferente aqui no canal, se liga galera, estamos aqui, olha lá, GG, de gol a gol, nossa casa nova é aqui, que vai sair a maioria dos nossos vídeos e eles disponibilizaram esse tanto de bola aqui, mano, olha que fera isso aqui, velho, olha aí, fechou, e olha só, desafio aqui, mano, é top, malado, malado, desafio do menor gol do mundo, aquele golzinho lá, a gente vai ter que acertar o gol de longe, não é fácil não, e as regras desse desafio são, não, não tem regra, e olha só, vocês viram aí que as bolas já estão posicionadas, e velho, tá muito longe, o gol é muito pequeno, então, quem começa, vamos tirar, vamos tirar, joga em pouca, eu não sei como é que é, mas vai, pedra, papel, tesoura, ih, ganhei pai, é eu, deixar ele mesmo, que isso, hein, tá com moral mesmo, hein, cara, tá a maior resposta, a pressão é toda sua, na tua casa ainda, vamos dar um cu nele hoje aqui, vamos lá, hein, vamos ver se o pé tá calibrado, não, eu falei que não tinha regra, mano, mas pelo menos, é acertar o golzinho a regra, calma, então, estamos na primeira, nem no gol grande foi, calma, estou calibrando o pezinho aqui ainda, vamos lá, meu segundo chute agora, vamos ver se eu acerto agora, né, porque tá difícil, tira o dedo dele do chão aí, acho que estou mais ao chão do que a bola, a bola foi toda mascada, vai chegar a minha vez, eu vou te mostrar como que funciona, agora, mas tamo no jogo, tamo no jogo, Brasil, vamos pro terceiro chute agora, vamos lá, ver se eu acerto agora, hein, que isso, mano, se eu tô na trava, não foi no gol, não é possível, hein, você conseguiu o mais difícil, mano, a trava fininha, olha lá, se fosse valer na trava, eu não tinha acertado, só tem mais duas, só tem mais duas, vamos ver se é só agora eu acerto, hein, e como repetir? não, já era, mano, você tá cada vez pior, olha lá, ó, ao meio, essa perna toda aí, ó, então, olha, é a última chance, ele só tem agora pra decidir, se não, vai ter que me assistir com as cinco bolas e a pressão é toda sua, papai, e olha só, tem um castiguinho no final, hein, não, opa, que isso, não vai pipocar, não tinha falado, não, eu tô todo fora, então, não vai pipocar, vai ter um castiguinho no final, é agora a bola da sua vida, vai lá, desisto, mano, isso tudo pra nada, cinco bolas pra nada, você tá achando que é fácil, vai lá pra você ver, não, vem você jogando agora, então é o seguinte, não acertou nenhuma, as cinco bolas já estão aqui posicionadas, e agora, aprende, você tá achando que é fácil, mano, você tá achando que é fácil, e eu tava confiante, cheguei na hora, só observa, só observa, só observa, vamos lá, olhando daqui, né, parece que vocês tão passam, não, não, o senhor foi lá no escanteio, não, 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 tem mais quatro ainda, calma, só a primeira, só a primeira, segunda bola, hein, isso é porque foi só a segunda, tem mais três ainda, uma já foi, já tá dando eu na parada, você quer que para por aqui, porque já era, mano, foi cagada, duvido agora se você tava pelo menos uma dessas três, aí eu te dou moral, então segura, segura, vai lá, vai lá, vai lá, ah, mano, não tem jeito, é muito par, vai pagar um castiguinho, aí, já vou pensando no castiguinho, olha, eu tenho mais dois chutes, eu não vou usar eles, Porque vai ter o castigo, né? Já sabe qual que é? Não. Uma boladinha de leve, né? Não. Ó, minha mira hoje tá boa. Então eu vou aproveitar. Você é louco, mano? Vai tomar a bolada. Beleza, eu vou ganhar de você ainda. Tem mais ainda. Deixa nos próximos vídeos, então. Porque hoje já não deu. Deu nosso, papai. Deu nosso, deu nosso. Vai tomar a boladinha agora. Nosso patinho já posicionado. Vai com calma, vai com calma. Bolada dói, você sabe? Calma. Eu vou encher o pé. Vou encher o pé. A mira tá boa hoje. Enchei, ó. Todo tortão pra direito, ó lá. Tomou, mano, na coluna. Ninguém mandou serra o golzinho lá, ó. Fácil demais, que negócio, pô. Segunda bolada agora, né? Caprichada. Só pra fechar com chave de ouro. Tive o final de Libertadores. Partiu, vindo pra bola, vai acertar o globo do Dan Dan. Se fosse o desafio do Traversão, eu não acertava. Que isso, mano. Tomou bolada. Então é isso, galera. Esse foi o nosso desafio de hoje. Valeu, patinho. Valeu, Vinaldo. Tamo junto. Galera, é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato do canal. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí. Deixa seu like. Comenta aqui também o que você tá achando. Comenta aí se você tá gostando desse novo formato do canal. Porque vai vir muito vídeo bom. Muita coisa nova. Então, galera. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Tamo junto.